Olá meus amores, tudo bom com vocês? Loiro caramelo escuro Dourado E acobreado Neste vídeo nós vamos saber como fazer o loiro caramelo em uma coloração global em variadas versões E só para não perder o costume, já peça o seu like, se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E o loiro caramelo é um dos mais pedidos nos salões beleza e ele está disponível em variadas versões E ele pode ser adaptado para combinar com todos os estilos, tons de pele e texturas de cabelo E alguns destes tons são o caramelo escuro que é uma cor clássica e natural E também é uma cor queridinha das famosas E este loiro caramelo escuro, ele combina com nuances quentes e frias Ou seja, ele pode servir de fundo com aquela coloração em todo o cabelo Para em seguida fazer mechas ou mais claras ou um pouco mais escuras E para quem procura um tom de loiro quente, é só apostar no caramelo acobreado E para o cabelo iluminado, a laje 020, é só apostar no caramelo dourado E para as loiras que querem escurecer um pouco os fios, é só apostar no caramelo levemente dourado E ele vai fechar a cor sutilmente sem tirar aquele visual iluminado e jovial do cabelo loiro E neste vídeo nós vamos ver variadas versões do loiro caramelo feitos em uma coloração global Aquela coloração feita em todo o cabelo Mas antes disso, já dê uma danada no like E se gostou, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Para que mais mulheres possam conhecer esses variados tons do loiro caramelo E quem sabe, adotá-lo E este vídeo faz parte da playlist Descubra a coloração E eu vou deixar aqui no card esta playlist completinha para você E temos mais playlists no canal com cabelo das famosas Cortes de cabelo, tratamentos capilares e outras mais E na playlist passo a passo nós temos um vídeo de como fazer uma coloração global Aquela coloração que pode ser feita em todo o cabelo E se inscreva no canal e ative o sininho Aqui no card, este passo a passo completinho para você. E agora nós vamos saber como fazer em variadas versões o louro caramelo em uma coloração global. E nós vamos começar pelo louro caramelo um pouco mais escuro. E ele pode ser encontrado na coloração 6.31. E a Ox de 30 volumes é usada em um cabelo natural, castanho escuro ou médio. E a Ox de 20 volumes vai ser usada em um cabelo natural, castanho claro ou louro escuro. E para quem tem esgridado nos fios, é só incluir nesta mistura do caramelo o 6.0. E para quem tem coloração escura nos fios, temos que fazer a decapagem, que na verdade é uma descoloração. E em seguida se colorir com este tom caramelo. Só que agora a Ox de 30 é de 10 ou 20 volumes. E para quem é loira, que está com o cabelo mais claro ou com mechas e quer escurecer os fios, vamos fazer a mistura com o 6.31 mais o 6.1. Do 6.1 é usado somente 20% do total da coloração. Naquela matemática bem simplificada, do 6.1 é usado metade da metade da quantidade do 6.31. E o X de 10 ou 20 volumes. E agora o loiro caramelo acobriado. E ele é encontrado na coloração 6.34. E a Ox de 30 volumes é usada no cabelo natural, castanho escuro ou médio. E a Ox de 20 volumes é usada em um cabelo natural, castanho claro ou louro escuro. E para quem tem os grisários nos fios, vamos incluir o 6.0 nesta mistura do loiro caramelo. E para quem tem coloração escura nos fios, temos que fazer a famosa decapazos, que na verdade é uma descoloração. E em seguida se colorir com este tom caramelo acobriado. Só que agora a Ox usada é de 10 ou 20 volumes. E para quem é loira e quer se escurecer os fios, temos que fazer a mistura com o 6.34 mais o 6.1. Do 6.1 vai ser usado somente 20% do total da coloração. Naquela matemática bem simplificada, do 6.1 é usada metade da metade da quantidade do 6.34. E o Ox de 10 ou 20 volumes. E agora o loiro caramelo dourado. E ele é encontrado na coloração 8.3 mais o reforçador de cor. E eu vou deixar aqui no card um vídeo explicativo do que é e para que serve o reforçador de cor. 50% de cada e o Ox de 40 volumes. Nesta mistura junto com o reforçador de cor, vai ser usada no cabelo natural castanho escuro ou médio. E para o cabelo natural castanho claro ou loiro escuro, vai ser usado somente o 8.3 mais o Ox de 30 volumes. Sem reforçador de cor. E para quem tem os 0 nos fios, vamos incluir o 8.0 nesta mistura do loiro caramelo dourado. E para quem tem coloração escura nos fios, temos que fazer a decapagem, que na verdade é uma descoloração. E em seguida se colorir com este caramelo dourado. Só que agora a Ox de 10 ou 20 volumes. E para as loiras que querem escurecer um pouco os fios neste tom do caramelo dourado, vamos fazer a mistura do 8.3 mais o 8.1. Do 8.1 é somente usado 20% do total da coloração. Naquela matemática bem simples, do 8.1 é usado metade da metade da quantidade do 8.3. E o Ox de 10 volumes. E agora o loiro caramelo levemente dourado. E aí é encontrado na coloração 8.03. E mais o reforçador de cor 50% de cada e o X de 40 volumes. Para quem tem o cabelo natural, castanho escuro ou médio. E para os cabelos naturais, castanho claro ou no escuro, vai ser usado o 8.03 mais o Ox de 30 volumes sem reforçador de cor. E para quem tem o grisário nos fios, vamos incluir o 8.0 nesta mistura do caramelo dourado. E para quem tem coloração escura nos fios, temos que fazer a decapagem, que na verdade é uma descoloração. E em seguida se colorir com o caramelo levemente dourado. Só que agora a utilizada é de 10 ou 20 volumes. E para quem é loira e quer escurecer um pouco os fios, nós vamos aplicar o 8.03 mais o 8.1. Do 8.1 é usado somente 20% do total da coloração. Naquela matemática bem simplificada, do 8.1 é usado metade da metade da quantidade do 8.03. E o X de 10 ou 20 volumes. E agora que você já sabe como chegar nestes tons variados, feitos em uma coração global, neste tom caramelo. Então comente, curta, compartilhe e se inscreva. Meus amores, me sigam no Instagram, alessando meu like. Lá eu estou em tempo real e vocês estão um pouquinho mais pertinho de mim. Um beijo, fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.